Fala pessoal, sou o Shake, vamos para mais um vídeo de estudos aqui, no mini índice no dólar, para o nosso EAD, EAD Shake Trades www.shaketrades.com.br, nossa sala de mercado, onde a gente opera todos os dias com o pessoal, sala de aula, onde passa a nossa experiência que a gente vivencia todos os dias, a nossa leitura de mercado e tudo mais. Você que está chegando agora no YouTube, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, vou deixar uma playlist para inscritos, as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre essas movimentações de mercado, aprender mais sobre o mercado, tem para iniciantes a playlist, a playlist é só ir no YouTube, lá no início do canal tem um inscrito lá, na barra de playlist, clica lá, que você vai encontrar a playlist de plataformas, como mexer em plataforma, como abrir conta e corretora, essas coisas básicas, inclusive coisas de curso, que eu acho que nem curso você não vai encontrar, tem tudo gratuitamente para você, mas para isso você deve estar inscrito no canal, ser um membro do canal. Outra coisa, deixa o like aí, colabora aí com o canal, estamos crescendo bastante, e o pessoal perguntou para mim aí da dificuldade da consistência, eu todo dia, a gente já está fazendo já quase mais de cinco meses já, se não me engano, se não está, está chegando próximo, que a gente posta todos os dias os ganhos diários, e operações e dicas e tudo mais, está sendo uma espécie de uma forma de a gente passar para vocês, que não é todo mundo que perde, não é todo mundo que é vagabundo, não é todo mundo que é tumezeiro, que é enrolador, então é uma forma de você parar e pensar em você, a gente chega assim, tem hora que a gente desacredita nas coisas que você acredita, porque se acredita no impossível, você tem tudo na mão e você fica acreditando no impossível, pessoas que não mostram o resultado, pessoas que não fazem nada, pessoas que não têm nem noção do que estão falando, isso aí faz você perder tempo, eu recebo e-mail de pessoas todos os dias que estão perdendo tempo, tempo é dinheiro, pessoal, você não tem que querer ganhar dinheiro, você tem que querer ganhar tempo, a gente está fechando a semana, uma semana excelente aí, galera aí mandando coisa para mim todo dia, batendo meta top, galera que já está um mês, dois no EAD, galera que já sintonizou o que eles querem da vida, já escolheram alguma coisa para fazer, não perca tempo, pessoal, não perca tempo, tempo é dinheiro, o maior sentido de tempo é dinheiro, a gente consegue ver isso aí na bolsa, o tanto que essa bolsa, bem feito, acelera o nosso tempo, acelera a nossa alavancagem financeira, o tanto que a gente consegue crescer rápido na vida, justamente o cara que está aí ruim, o cara que está passando a situação ruim, eu tenho muito empresário entrando no EAD, a gente conversa muito com o pessoal, muito empresário, muito funcionário público, muita gente que está passando situação difícil aí nessa período aí, e pessoas que já estão já três meses aí com o EAD, com a gente, que não sabia zero, não sabia nada, já estão conseguindo fazer, chegar naquela faixa dos R$500,00 todos os dias, um dia faz R$500,00, um dia faz R$200,00, um dia faz R$800,00, fica nessa faixa assim, depende do dia, tem dias que são excelentes, tem dias que não são tão bons, isso na rotina do trader, nesses vídeos que eu faço para vocês todos os dias, é para justamente mostrar isso, tem dia que você pode fazer R$1.000,00 e parar, tem dia que você pode, você, esses vídeos de rotina do trader, é justamente para você, você pode fazer também, porque não é muita coisa, não é uma super conta, não é nada especial, é uma coisa comum, que se você se orientar, se você seguir a risca, os planejamentos, entender certinho, não vai por dica de ninguém, vai por você, você ter um pensamento, desenvolva você, teve gente que não tinha capacidade nenhuma de estar na bolsa, e hoje estão ganhando muito dinheiro, então pensa em você, pega, analisa, entenda você, o que você pensa no mercado, tem gente que vira trader em um mês, eu acho um absurdo, eu falo, caramba cara, que os caras estão por um mês, tem hora que eu até desacredito isso aí, a galera antes demorava 5, 6 anos, 8 anos perdendo, para começar a ver alguma coisa, tem gente que nunca para de perder, tem gente que nunca para, tem gente que não aprende, então a galera está conseguindo a respeitar o passo a passo, e isso aí sempre é o que vai determinar o seu sucesso em qualquer coisa, no day trade, na tua vida, respeitar passos, respeitar a progressão das coisas, é uma coisa de cada vez, você não pode querer ficar milionário, sem saber os caminhos para chegar nisso aí, você não pode ficar, você não vai conseguir, ser o mais inteligente, se você não estudar, se você não ler, sem dinheiro você não fica mais rico, sem sabedoria, você não fica mais técnico, então você precisa estudar bastante, estudar, se você não quer estudar, presta atenção em como você seguir as coisas, dentro de uma sala como a nossa, entra, estuda, observe uns 10 dias, o mercado vai premiar pessoas, um pouco mais evoluídas, você tem que procurar evoluir, tá bom pessoal? Então, espero que, as mensagens quando a gente passa para vocês, espero que sirva de alguma coisa para vocês, para ajudar, tá, ajudar vocês, alavancar a vida de vocês, a minha, eu estou tranquilo, tá pessoal, a gente faz isso aqui, é uma forma de doação aí, para vocês sempre, desde quando eu comecei, principalmente para as pessoas, sempre focadas assim, as pessoas que não estão, não conseguem se desenvolver, é uma forma simples aí, de vocês fazerem as coisas, é só assistir esse vídeo, reassistir, esse vídeo de estudo principalmente, parece bobinho né, você vê um monte de carinha aí, querendo fazer igual, só que todo dia, ao vivo ali na sala, a gente mostra, como que é o negócio, tá, e é isso que é o, que é o detalhe, aprende isso aí primeiro, depois você vai colher os frutos, tá, a gente está na consolidação aqui, e hoje a gente teve uma acumulação, tá, uma acumulação, o preço acabou rompendo, esse trade aqui, a galera pegou legal, a galera que não estava muito afoita, no começo do dia, né, pegou legal, aqui eu marquei um stop aqui, pessoal, né, para eles aprenderem a tomar stop, tem isso, tá, aprendeu a tomar stop, e aprender a entrar de novo, tomou um stopinho curto aqui, para pegar tudo isso aqui, foram 640 pontos, pegou o primeiro stop, puf, entra de novo, você não vai regar para o mercado não, comigo não, comigo não, aqui não, aqui você vai aprender a fazer as coisas, 600 e, deu 640 pontos aqui, tá, guarda, é teu, porque o resto do dia, a hora que ele perdeu esse nível de preço, o resto do dia, praticamente, andou zig-zagueando em cima, desse ponto, é lógico, a gente aproveitou a oportunidade, inclusive, essa compra, inclusive, essa compra que a gente aproveitou, falei para pegar o pessoal, comprar aí, stop, e deixa andar, deixa andar, que dá certo, quem tem paciência, pega tudo, quem não, pega o rompimento aqui, já, guarda, beleza, teve vários trades aqui, todos os trades sempre de venda, todos os trades hoje legais, sempre foram as vendas, foi sempre passada para o pessoal, as vendas, vendas, até, ele ficar nesse movimento de fraqueza, dar essa compra para a gente, e amanhã, o que a gente vai ter aqui, para vocês, amanhã aqui pessoal, o preço pode voltar, testar aqui, fazer um pullbackzinho aqui, trabalhar nessa região, pode ficar trabalhando nessa região, voltar, buscar essa alta aqui, buscar a topa aqui, tá, caso venha romper esse ponto aqui, a gente vem com ele aqui, tá, caso ele abre, venha romper esse ponto, ele pode romper esse ponto aqui, testar nesse ponto novamente, e depois continuar caindo aqui, tá, vamos ficar atentos a essa situação, com uma ressalva, o índice, o mercado fora, estão nos pontos os seguintes, é um ponto de, é agora ou agora, ou ele rompe o topo e vai embora, ou ele vai ter uma queda aqui, se ele começar a dar uma queda, pode dar uma queda, início de uma queda de quase 30%, então, a gente vai começar a prestar atenção nesses detalhes, tá, ele pode logicamente, dar ainda uma puxada aí, pode dar a queda, tá, então ele está num ponto de decisão agora, tá, por isso, tá, vocês estão encontrando essa dificuldade para operar, o pessoal fica meio, meio, receoso aí, tá, ele está acumulando ainda e tal, mas está num ponto de decisão ali, ele está no, chegou no limite, tá, então agora a gente vai observar a parte da briga mesmo, do mercado, tá bom, é normal, tá pessoal, atenção aí, decisões e tudo mais, coisas de mercado, eu não, a gente não opera notícia, a gente opera análise, então a gente tem que botar isso na nossa análise, e vamos dar uma olhada no dólar, nosso EAD aqui, www.shake3.com.br, é só ir direto no site, clica aqui na, nesse EAD B3 aqui, se você consegue entrar no EAD, são 100 vídeos gravados para auxiliar vocês, o principal é todo dia as aulas, tá bom, outra coisa, é mensal, tá, é mensal, e você pode participar o mês que você quiser, tem gente que entra e não sai nunca mais, fica ganhando dinheiro com a gente aí, aprendendo e tudo mais, e tem o treinamento Ultrascalp Bad Boy, as matrículas estão abertas aí, online, né, e nossas estratégias de Ultrascalp, mais uma estratégia muito longa, bem legal, para você ir aprendendo e ganhando paciência. No dólar aqui, pessoal, a gente começou um dia bem legal, começamos um dia bem aqui, nesse ponto aqui, e desde o começo do dia, a hora que ele buscou esse ponto, eu falei, pessoal, ponto de venda parcial nesse ponto, se você quiser botar no 0 a 0, pode largar isso aí fora, tá, ele foi tentar buscar o fundo aqui, não chegou ainda nesse fundo, teve gente que segurou o dia todo esse trade, pegou no ponto aqui, pegou no ponto aqui, segurou o dia todo, chegou a ficar com 78 pontos, terminou, finalizou o dia com 54 pontos, é bastante coisa, apesar do movimento curto, o dólar está muito legal, está andando bem, está dando bastante oportunidade boa, a gente tem que aproveitar, tem que só tomar cuidado aí, quem ainda não conhece as, como que o dólar trabalha, para não fazer besteira, e amanhã, o que a gente pode ter para ele aqui? Ele está em um ponto aqui, onde ele fica nesses, ele tem que tomar decisões aqui, a gente pode pegar um rompimento dele aqui, e vir buscar esse ponto do pullback, trabalhar aqui nessa região, continuar uma alta, ele pode continuar uma alta até esse ponto aqui, não ultrapassar esse ponto e voltar aqui, nessa região, ele pode não ultrapassar esse ponto aqui, voltar a testar aqui novamente, voltar nesse fundo, para depois buscar uma alta, para depois buscar uma alta, algo nesse sentido, ou rompendo esse fundo aqui, trabalhando aqui, não voltando mais esse fundo, ele pode vir buscar abaixo aqui, e às vezes até continuar um pouquinho, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, se ele chegar a romper aqui, ele pode vir forte aqui para cima, tem um outro aqui, outro ponto legal aqui, passou desse ponto aqui, ele pode ganhar uma tendência aqui, de alta aqui, e vir forte, tudo depende do que ele vai fazer, se ele abre aqui, testando, volta, ele pode ganhar uma alta aqui, e a gente vai estar atento, a todos esses movimentos, observando o mercado fora, como que vai estar, se ele vai abrir, e movimentar realmente forte, ou se ele abre, e fica nessas regiões aqui, trabalhando nessas regiões aqui, está meio de lado, nessas regiões aqui, ou ele desce aqui nessa região, e fica trabalhando bastante tempo aqui, então vamos observar isso aí, fazer trades com responsabilidade, e todos os dias fazer a mesma coisa, buscar nosso dinheiro no mercado, tá bom? Muita gente aprendendo, muita gente fazendo, se garrisca os planos, sempre, tá bom? E aproveita até, lá para o fim do mês, aí vai estar bom o mercado, a gente tem que aproveitar esse mercado assim, tá? Valeu pessoal, bom final de semana para vocês, tamo junto, e até a próxima. Tchau,